Cruzeiro visita o Brasil de Pelotas e você pode comemorar a vitória do Cruzeiro com uma eco-bir. Amanhã com novidades entre os relacionados. Vai dar discussão, olha, mostra a lista aí, Andrezão. Taca-lhe pau na tela, enche a tela do povo que tá em casa. Olha essa lista aí. Bom, de cara eu já quero dizer o seguinte. Vamos lá. O Claudinho, mais uma vez relacionado, chama atenção. O Matheus Pereira, fora. Não entendi. Não entendi. Aí você tem Bissoli, fora. Não entendi. Ah, mas você não tem que entender. Não, não. Estão falando não entendi para os colegas aqui para abrir discussão. Ah, não, mas o Moza, preocupado em girar o grupo, girar o elenco, é normal, Everton. Girar o elenco é normal em qualquer time, no Cruzeiro não é diferente. Mas de titular para não relacionado, me chama atenção. De titular para não relacionado, me chama atenção. O Bissoli chegou antes do Moza chegar, ele tava bem. Agora nem relacionado. Então deixa eu ir lá para o Gomidi, para o Gomidi tentar me explicar se ele entendeu esses jogadores relacionados aqui pelo técnico Moza, Gomidi. Você entendeu o que você tem a dizer sobre o Bissoli estar ausente, sobre o Matheus Pereira estar ausente, um jogo titular e no outro nem relacionado, Gomidi? Bom, Everton, textos que foram preteridos, né? O Bissoli, ele é um reserva. Podemos considerar dessa forma, né? Vinha se tornando titular na reta final ali de trabalho do Felipe Conceição. Com a chegada do novo técnico, ele é um reserva. O Matheus Pereira é o que causa, pelo menos para mim, a maior estranheza, né? O Cruzeiro vem passando aí por um processo de uma nova reformulação em meio ao campeonato. Temos de lembrar que até a partida ali contra o CSA, pelo menos até o intervalo, o Moza tinha começado o trabalho de uma forma, que é jogando com dois zagueiros e os dois laterais. Aí no segundo tempo, contra a ponte, ele muda, passa a jogar com três zagueiros e dois alas. E esses dois alas, um deles nem era o Matheus Pereira. Aí dá continuidade nesse esquema, muda contra o Vasco, né? E aí, quer dizer, dá sequência nesse esquema, muda no intervalo depois contra o CSA e dá continuidade. Ô Everton, eu tenho pegado um pouco dos números da Série B, acompanhando os outros adversários do Cruzeiro. Se a gente pegar aí times que estão demonstrando que até aqui na competição vão brigar pelo acesso, Everton, tem algo que me chama a atenção do Cruzeiro estar maximizando demais, colocando muitas fichas em um fator que no futebol não dá para fazer, Everton, que é contar muito com a sorte. Não dá para fazer futebol dessa forma, Everton. Não dá para você contratar o Rodolfo achando que você vai ter sorte na contratação. Não dá para você trazer o Wellington nem achando que você vai dar sorte em trazer esse nome, né? Entre outros que chegaram aí. Enquanto os outros times, Everton, eles estão estruturados, fazendo aí contratações pontuais ou sequer contratando para a sequência da competição, né? Estão alguns com um trabalho mais a longo prazo dos técnicos, como o atual líder da competição, que é o Náutico. O Hélio dos Anjos está lá desde o ano passado, quando chegou para tirar o time ali da parte de baixo da tabela, conseguiu uma reação e o processo vem se consolidando aí em 2021. Eu acho que essas mudanças demais, Everton, muda o esquema, muda jogador. Aí não se sabe como isso acaba refletindo no ambiente, né? Como que reflete isso no ambiente? Um jogador que até então era titular, não comprometeu em nenhum jogo, pelo menos na minha avaliação. Aí ele sai da lista, a não ser que daqui a algumas horas, a não ser que sentiu uma fadiga, é um problema médico. Ok, aí tranquilo. Agora, Everton, não dá para maximizar o fator sorte para subir na Série B, não. E a gente está vendo o mesmo roteiro do ano passado. É, o Comid falou uma coisa importante, que é essa questão, que ela está, ela faz parte do jogo, ela faz para ter sorte, faz parte do jogo, mas contar só com ela, realmente é arriscado, né, Gris? Vamos trazer, colocar para jogar, porque se dermos sorte, rende. Vamos mudar, porque o que entrar, o que está de fora e entrar, se dermos sorte, vai render. Como é que você avalia esses jogadores que, de titular, eles vão para a lista dos não relacionados? E essa questão destacada pelo Gomit também, dá sorte de acreditar mais na sorte do que em todo o resto do processo? É, Everton, acho que tudo é meio que consequência dos erros, né? Tudo que o Cruzeiro está passando é consequência dos próprios erros do clube, literalmente, né? Os problemas financeiros são culpa dos erros lá de trás, principalmente. A indefinição agora de time, de elenco, é culpa da falta de planejamento desse lixo de temporada. E aí tem alguns fatores importantes, né? O primeiro é assim, eu não sei se isso foi uma decisão só da diretoria, passou pela comissão técnica, se passou pelo novo diretor de futebol e tudo, mas o Cruzeiro reduziu um pouco a delegação nas viagens, né? Já ficou claro, já é o segundo ou terceiro jogo que o Cruzeiro viaja só com 20 jogadores. Eu acho até que está correto. É uma decisão claramente ligada à parte econômica, né? Querendo ou não, cada jogador que você vai levar, passagem, na verdade, a CBF até custeia, mas tem hotel, tem tudo que você precisa levar para esse jogador que vai te virar custo, né? E o Cruzeiro precisa economizar todo tipo de custo. Então, quando você reduz a lista para 20 jogadores como o Cruzeiro está fazendo, alguns vão ter que ficar de fora, né? É natural, por exemplo, não se justifica, como o Mozart joga só com um atacante, que tem sido o Rafael Sobbs, não justifica se ele vai levar só 20, ou levar três atacantes. Levar o Bissoli, levar o Thiago e levar o Rafael Sobbs. Então, ele vai ter que escolher um para ficar fora. Eu não tiraria o Bissoli de jeito nenhum para mim, o Bissoli seria titular hoje do time do Cruzeiro. Embora tenha jogado pouco, ainda não demonstrou tanto, quando foi titular contra o CSA não foi tão bem, mas eu acho, tecnicamente, o melhor dos atacantes que o Cruzeiro tem, e o Sobbs vive um momento bem ruim, e o Thiago ainda é um jogador mais verde. Mas, enfim, são escolhas que o técnico tem que fazer que são difíceis mesmo, às vezes, de escolher um ou outro, tendo que planejar o jogo, planejar a estratégia, e definir três, quatro dias antes do jogo quem ele vai ter ali no banco de reserva. Mas o grande problema, Everton, que aí entra na questão da falta de planejamento, é porque, vocês vão se lembrar, no início do Campeonato Mineiro, três, quatro primeiras rodadas, muita gente criticou o fato do Felipe Conceição estar mudando muito o time. E ele falou, cara, é um processo, eu preciso conhecer todo mundo. É, porque o Wagnermann está fazendo o América hoje. Eu preciso experimentar todo mundo, eu preciso conhecer os jogadores, ver quais são as reações dele dentro de campo e tudo mais. E aí, no Campeonato Mineiro, não foi um grande problema. O Cruzeiro conseguiu se classificar, não fez tanta falta e tudo mais. O Mozart está fazendo isso no meio da Série B. Isso é muito mais complicado. Os adversários são mais duros, a necessidade de vencer é muito maior, mas ele está tendo o que fazer. Então, é o processo que você tem que pagar por ter trocado de técnico no meio da competição de novo, por estar trazendo um monte de jogador no meio da competição de novo. São problemas que você vai trazendo para o clube por conta dessa falta de planejamento. Então, assim, eu tento enxergar com naturalidade, porque, primeiro, o Mozart não tem tempo para treinar. Desde que ele chegou, ele tem jogado duas vezes por semana, com viagem e tudo mais, não adianta, não tem treino. Para você observar os jogadores, para você fazer testes no time, ele vai ter que fazer esses testes com o bonde andando. Vai ter que colocar em campo, ver como rende e, a partir daí, ir mexendo até conseguir encontrar o time. Ele até chegou a aparecer, está próximo de uma formação ali com três zagueiros e tal, mas aí veio o problema de um monte de suspensão na defesa, o time perdeu o rendimento defensivo e aí ele está tendo, de novo, que mexer com o bonde andando. Na saída do Matheus Pereira, eu, particularmente, acho que é um grande acerto. O Matheus Pereira vem jogando muito mal nessa temporada, mas tem um pouco de dúvidas com relação ao que ele vai fazer. Se ele vai voltar a jogar com três zagueiros e usar o Felipe Augusto como um ala, ou se ele vai apostar tudo no Jean Vitor aí que acabou de chegar. Daqui a pouco eu quero ouvir o CJ também sobre tudo isso, sobre a questão que estamos discutindo, envolvendo o Cruzeiro. O Everton, a gente discutiu muito sobre elenco, sobre inchaço. Se tiver como voltar com a lista dos relacionados, por favor, André, só para colocar aí... Encha a tela, Andrézano! Só para colocar aí... Daqui a pouco, daqui a pouco. Para que o torcedor possa... Para que eu possa falar de uns nomes aqui, porque a gente vem falando, né, sobre contratações. E quem acompanha aqui o Donos da Bola diariamente sabe que eu falei que cada treinador que chega traz o seu jogador de confiança, traz aquele... Dentro do seu diagnóstico, daquilo que ele observa do elenco, qual jogador que se encaixaria. Então, nós temos aí a lista dos relacionados. O Everton, Jean Vitor, pedido e chegada junto com Mozart e Pastana. Norberto, chegada dos dois. Léo Santos, chegada do Mozart e do Pastana. O Giovanni, não é uma contratação, mas é uma chegada pedida deles. Quatro jogadores. E os outros quatro, porque foram oito contando com o Giovanni, sete contratações em uma semana, né, oito contratações colocando o Giovanni aí, só não estão aí porque não tem condição de jogo. Porque se Rodolfo, Wellington Nen, Keké e Eduardo estivessem em condição de jogo, iriam pelo menos ser relacionados. Você não vai trazer um jogador dentro de uma confiança daquilo que você acredita para ele ficar treinando à parte, né? E aí, vai muito ao encontro do que aquilo que eu disse. Um treinador chegou aqui, traz três, quatro. Aí, muda rápido, né? Dois meses, três meses de trabalho. Vem outro, traz mais três, quatro. Foram 19, né, só nessa temporada. 23 ano passado. Então, vamos somar tudo. 43 atletas, 42 atletas em um ano e meio. Divide-se por mês. Uma média aí de cada treinador. Vou fazer uma matemática aqui e eu posso me equivocar. Mas, cada treinador vai trazendo um montante, sejam dois, dez, ou vinte, ou um. E aí, aqueles que estavam aqui, ele já não quer mais trabalhar. Ou não conta mais. Alguns chamam a atenção, como, por exemplo, o Flávio. O Flávio, a gente pode falar assim, ah, pode ser um gerenciamento aqui de vestiário, de equipe, de grupo. Um gestão de pessoas, porque ele ficou fora do último jogo. E aí, ele coloca ele agora, relaciona o Flávio. Mas o Josef, depois das falhas individuais, contra o CSA, que ele errou ainda. Não lembro. Agora foi. Foi. Foi, né? Foi o CSA. Ele e o Everton. A virada lá do CSA. É, teve um gol contra aqui no Mineirão, né? O Josef. Contra o Goiás. Exato. Mas, mesmo assim, foi a estreia do Moza. E, contra o CSA, falha do Everton e do Josef. Não estão mais na lista. Não se encontram mais na lista. E o Josef, pelo segundo jogo seguido. Então, para casa e recasa. Só me refaz com a memória. Quando o Josef foi contratado, o que nós temos aqui? Por quê? Ou, qual o critério? Veja bem, não tem ninguém empurrando a culpa. Pelo amor de Deus. Pegamos ele como exemplo. Isso. Pegamos ele como exemplo. E aí, chega o outro treinador. Já não conta com o Everton. Entendo o período de adaptação, aderecimento. É jovem. Prefere colocar um zagueiro mais tarimbado, como foi o Léo. Tem a volta do Ramon. Ó, beleza. Mas não dá para colocar tudo no mesmo balaio, Everton. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio. Cada jogador, cada situação. Pera aí que o Gris está rindo ali. Deve ser uma coisa sarcástica. Quer ver? Não, é porque eu estou lembrando aqui que ainda tiveram a cara de pau de anunciar o Josef como um lateral direito para justificar que o Cruzeiro tinha uma necessidade. Porque só tinha o Cáceres. Pois é. Aí, como lateral, já tem o Cáceres e já tem o Norberto. E como zagueiro... Tem o Clebinho, que o Flamengo não aceitou a devolução. Olha aí. Aí, como zagueiro, já tem Ramon, tem o Paulo, tem o Léo Santos, tem o Josef, tem o Everton. Rodolfo. Tem o Rodolfo, que chegou. Então, vai acontecer de novo. E se o Mozart sair dentro de uma condição de negociação, não sendo demitido e tal, se vier outro, traz mais uns três. Tem colegas gostos. Agora tem o transfer banco. Para a sorte do clube, não tem conta. Mas não é pelo clube. Sim. É pelo transfer banco. Tem colegas. Vocês também odeiam quando eu digo isso aqui. Mas eu vou dizer, porque eu gosto de deixar vocês chateados. E alguns colegas também. O Cruzeiro tem a obrigação de ganhar do Brasil de Pelotas. Obrigação. Independentemente do que anda acontecendo. O time que o Moza está levando, mesmo com essas dúvidas que foram discutidas aqui, tem estofo para chegar lá e ganhar o jogo. Precisa de organização. Obrigação. Porque se não ganha do Brasil de Pelotas, azeda geral a garapa, hein? Vai ouvindo o que eu estou falando. O negócio está tão cavernoso, mas tão cavernoso, que o Filipe Conceição, por exemplo, quanto tempo tem que ele sair daqui? Sei lá, um mês? Um mês. Um mês. Até hoje não liberaram ele no BID. Ele vai ter que tentar trabalhar lá pelo clube do Remo, na terça ou quarta, que vai ter jogo, como eliminar. Ué, mas por que não libera? Obviamente que não chegou a um acordo, vai para a justiça. Daqui a pouco a imprensa vai noticiar aí a entrada do Filipe Conceição na justiça contra o Cruzeiro. Até agora não liberaram ele no BID para ele ser inscrito pelo clube do Remo para trabalhar lá. Negócio maluco, maluco, sabe? Então nós estamos falando de um dos problemas, que são vários, vários. Aí eu falo, pô, Évito, mas com esse monte de problemas você ainda fala que o Cruzeiro é obrigado? É, o Brasil de Pelotas é um time limitadíssimo. Quem já viu jogar na Série B sabe do que eu estou falando.